Olá pessoal, aqui é o professor Alex, da Universidade Federal do Sul da Bahia, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. Gostaria de pedir o seu like, que você compartilhe o nosso trabalho. O vídeo de hoje eu vou mostrar uma aplicação prática do Geoda ao cálculo do índice de Moran. Moran univariado, tanto global quanto local. Então eu vou aqui, esse assunto está no âmbito da aula de análise de dados geográficos. Nós vamos falar de padrões espaciais nos valores observados para observar a dependência. E aí a dependência vem da vizinhança. Então nós queremos observar se um padrão de um município é influenciado pelos seus vizinhos. Para tanto, eu vou usar os dados de desmatamento para a técnica do índice global e local de Moran. Muito bem. Então é importante lembrar que o índice de Moran, eles variam, o índice vai variar de 0 a 1. Então, nesse caso, por outro lado, valores positivos de 0 a 1, eles vão indicar para uma correlação direta e negativos de 0 a menos 1 para correlação inversa. E aí você pode analisar a significância também, tá certo? Então, tudo no âmbito desta aula aqui. Então vamos lá. Eu vou abrir o Geoda. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, aqui no Geo Tecnologia, se você colocar aqui em busca e escrever Moran, você vai encontrar esse vídeo antigo aqui que eu usei, eu apliquei Moran no TerraView. Bem, mas vamos lá. Estou aqui com o Geoda, vou aqui em inserção de arquivo, vou abrir o meu dado aqui. shapefile, tá vendo aqui, shapefile, é Amazônia. Eu tenho aqui, eu vou abrir a tabela de atributos para vocês verem os dados e a média do desmatamento, média D, está aqui. Bem, como é univariado, eu vou calcular o Moran somente para a média do desmatamento. Em uma outra oportunidade, eu falo de bivariado. Bem, então eu tenho aqui, para eu calcular o índice de Moran, eu preciso da matriz de pesos. E aí eu preciso mostrar para vocês, pessoal, o que é a matriz de pesos aqui, né, que é a W. Uma matriz de pesos nada mais é do que um artifício para identificar vizinhança e não vizinhança. Então veja, nesse exemplo aqui, quatro municípios. Então eu vou fazer uma matriz, A e I, um, um, zero, não é vizinho. Agora, A e dois, um para dois, vizinho, um, três, vizinho, um, um, quatro, não é vizinho, zero. Vamos conseguir, A e dois, um, dois, um, dois, vizinho, dois, dois, zero, um, três, três, vizinho, dois, quatro, vizinho, um, três, um, vizinho, três, dois, vizinho, três, 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 não, três, quatro, vizinho. Três é vizinho de todo mundo aqui. Então, isto é uma matriz de pesos. Então, vou voltar aqui e vou em ferramentas, gerenciar pesos, vou criar, vou aqui clicar em código do IBGE. Então, continuidade do tipo torre ou rainha, eu preciso explicar isso aqui também. Veja, aqui, se for rainha, o queen, o meu município A, ele compartilha o limite e os nós com os demais. Se fosse torre, ele compartilhava só os limites. Se fosse bispo, ele compartilharia só os nós. Então, vou voltar para cá, vou deixar o tipo rainha, tal, criar, guardar, key. Aqui, ok? É, continuidade rainha, aqui, tá, sim, o arquivo de peso foi criado com êxito. Ah, já está criado aqui, pessoal. Então, tipo, queen, rainha, depois simétrica. Essa parte de simetria é isso aqui, olha. Você, então, vai dividir esses valores pelos valores de cada limite e isso vai gerar um para cá, um para cá e zero ao meio. É uma matriz simétrica. Muito bem. Lembramos lá de determinantes. Então, eu vou aqui em espaço, moran, univariado, global. Então, está aqui a reta de regressão. E ele mostrando o valor índice global, né, para todos os 550 municípios da Amazônia. Levando em conta o desmatamento, então, 0.4. E eu posso também, aqui em espaço, moran, univariado, local, para eu encontrar os agrupamentos. Média de desmatamento. Ele vai gerar o mapa de significância, de agrupamento e o tipo de dispersão de moran. Então, ele vai gerar aqui esses mapas, olha. Então, vamos ver. Então, está aqui a regressão, que ele já tinha feito antes, a reta. Então, primeiro o quadrante. Ah, o moran também pode ser interpretado pelos quadrantes, tá? Que eu posso mostrar aqui na minha aula. Que é uma forma de você fazer aqui a leitura. Está vendo? Quadrante 2, 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, o quadrante 1, você vai ter aqui os dados, aqui a reta de regressão. Está aqui, quadrante 1, quadrante 2, 3, 4. E aí, ele vai dizer o seguinte, que o quadrante 1 indica um ponto de associação espacial positiva no sentido que a localização possui vizinhos com valores semelhantes. Então, nesta área aqui, nós vamos ter os municípios que se juntam com outras áreas de desmatamento. Aqui, o oposto, baixo. E aqui, indica uma associação espacial negativa no sentido dos vizinhos com valores distintos. Tá. Então, isso aqui também é importante você saber. E aí, pessoal, eu vou para o mapa, né? Que é o mais simples de interpretar. Então, aqui está o mapa, o agrupamento, o LISAMAP, né? Que é o mora local. E ele me dá os agrupamentos. Então, esses municípios aqui, no arco do desmatamento, eles possuem maiores áreas de desmatamento. E esse aqui, eu estou analisando a significância com permutação de 999, para mostrar, além do agrupamento, a significância, a P valor 0,05, 5%, P valor 0,01, P valor 0,01. E aqui está o número de municípios. Se você quiser salvar, você clica aqui com o botão direito, salvar como, ele te dá a escolha de você colocar esses dados aqui para cá, salva, calcula lá os DPIs, e eu vou colocar aqui novamente que eu já havia salvo. Salvo, salvo, posso voltar na minha área de trabalho, e ver o meu mapa, tá? Isso aqui, de P valor. Posso fazer a mesma coisa para o mora local. Bem, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, até o próximo.